Servir Servir Deus me deu duas mãos para servir O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer para servir você? O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer para servir você? Posso arrumar a minha cama Posso barrer o chão Posso guardar o meu pijama Cuidado, meu irmão O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer para servir você? O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer para servir você? Alimentar os pobres Cobrir alguém no frio Visitar um doente Dar um abraço, meu amigo O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer para servir você? O que é que eu posso fazer por você? O que é que eu posso fazer para servir você? Deus me deu tuas mãos para servir Deus me deu tuas mãos para servir Olá, Vila Kids! Boa tarde! Eu quero ouvir um boa tarde bem mais alto Quero ver, quero ver, quero ver quem vai dizer mais alto Alto, alto, alto Beleza, quero ver, eu conto até três e quero ver quem vai falar um boa tarde mais bonito As meninas ou os meninos São as meninas, oba São as meninas, oba Continua, são as meninas Meninas Vou perder Vou perder Meninas Vai perder Vai perder Menino Já ganhou Já ganhou Já ganhou Já ganhou Vamos lá, meninas Vamos lá Todas preparadas com o time Comigo Da Tia Jardinha Vamos lá Pedra, papel, tesoura Você sabe como é essa brincadeira? Eu sei Então tá bom, vamos lá, hein Sabe que pedra é pedra E papel é papel Se eu ganhar, as meninas ganham Se você ganhar, os meninos ganham Se é papel é tesoura Se é tesoura, é tesoura Tá bom, vamos lá Você sabe que tesoura é uma tesoura Tesoura ganha A pedra ganha tesoura Tesoura corta o papel E papel embrulha a pedra E papel embrulha a pedra, tá Muito bem, ela não sabia Vamos lá, hein Um, dois, três Pedra, papel, tesoura Tesoura, tesoura Ninguém ganhou De novo Pedra, papel, tesoura Os bebê nos... De novo, de novo, de novo Os meninos... De novo Vamos lá, de novo Pedra, papel, tesoura De novo Pedra, papel, tesoura O que é isso? O que é isso? O que é isso? Meninos Meninos, deixa eu te falar uma coisa Eu tenho um truque pra isso Sabe qual é? Depois você me pergunta lá no Instagram Ah, não É o seguinte Pedra Aham Papel Joia Tesoura Certo O que é isso? O que é isso? Tem a ver com a nossa história Depois do Louvor Vila Kids Não pedra Pedra Papel Tesoura Pedra, papel, tesoura Tchau Até daqui a pouco No céu vem história Tchau Tchau Amém. Alegre-se, sempre no Senhor, alegre-se, sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se, alegre-se. Alegre-se, sempre no Senhor, alegre-se, sempre no Senhor, alegre-se, sempre no Senhor, alegre-se. Filipenses 4, 4, Filipenses 4, 4, Filipenses 4, 4. Alegre-se, sempre no Senhor, alegre-se, sempre no Senhor, alegre-se. Alegre-se, sempre no Senhor, alegre-se, sempre no Senhor, alegre-se, sempre no Senhor, alegre-se. Sim. Pois é. Eles partilhavam o pão de casa em casa. Isso mesmo. Muito que bem. Falei bonito, hein? E aí, então, eles começaram, as viúvas, e aí teve algumas reclamações que elas estavam sem receber. É, não dá pra todo mundo fazer uma coisa só e... Nossa, uma pessoa só fazer pra um monte de coisa. Tem que dividir também pessoas. Ah! Então, além de dividir as coisas, as tarefas precisam ser divididas? Oh! Então eu vou dividir minhas tarefas de casa com meus amigos? Não, não é assim. Não, não, desculpa, gente, isso apaga, apaga. Oh! Ufa! Não pode. Pessoal, olha só. Mas quando for uma tarefa em grupo, que a professora falou em grupo, as responsabilidades dessa tarefa, dessa produção, tem que ser dividida. Ah, você pode digitar? Ah, você vai ficar com a parte da pesquisa? Então, as tarefas podem ser divididas num trabalho coletivo. Ah, já sei. Hã? Quando for em grupo, aí, se eu estiver no grupo e ela falar isso, então eu já estou bem. Por quê? Porque ela falou no grupo, olha. Hein, grupo, faça a tarefa. Eu fico com a parte de escrever meu nome. Ai, ai, ai. Pessoal, olha só. E isso aconteceu na igreja por causa daquela dificuldade, né? Os apóstolos não conseguiam fazer tudo. Foi então que eles chamaram sete homens para serem diáconos. Sete homens. E uma missão. Não era segredo? Ah, não, é uma missão. Ah, tá bom. Vamos lá. Sete homens e uma missão. Que era ajudar, repartir pão e servir. E ainda hoje, os diáconos na nossa igreja fazem isso. Sim, sim, sim. Sim. Ajudam as pessoas que precisam, ajudam em visitas. Se alguém ficar doente, elas também vão nos visitar. Nunca esqueço uma diaconisa maravilhosa que nos visitou quando o Egito estava doente. Eu estava sem família ali. Eu estava sem família ali. E eu nunca esqueço a visita de uma diaconisa quando o anjinho ficou um mês internado, né? Então, muito... Tia Zaza. Ela foi diaconisa por muito tempo. E o tio? E o tio Glácio. E o tio Glácio. E o tio Glácio. O ensino da palavra e a oração. E os diáconos ficaram com a... repartindo pão e ajudando quem necessitasse, enfim. E ainda hoje, tem sim. Os apóstolos dividiram o serviço. Dividiram. Um com as palavras e outro... Sim, ambos importantíssimos, né? Ambas tarefas tão importantes quanto, nenhum mais ou menor que o outro, não. Ambas eram tarefas da igreja e aí foram divididas. Muito bem. E na igreja a gente tem pessoas... Um que cuida de ajudar a limpar a igreja, o outro que ajuda no som, o outro que filma igual o tio Van que está filmando. Gente! Igual a tia Bia. Tem gente que faz cada um um pouquinho. Ô Bia! Ô Bia! Dá mais som aí, Bia. E então, quem ministra para as crianças? Sim! Bom, eu espero que vocês se iam na sua igreja também, mesmo que pequenininhos. Quando alguém precisar, você vai empurrando uma cadeira, uma mesa. Ai, 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 pessoal. Não fica sentado olhando, né? Eu tenho uma dica para você. Como é? Você que quer ajudar a gente no Ministério Infantil, você pode ser um anjo, Dante. Ah! Foi uma criança que deu esse nome e a gente gostou bastante. Valeu, Lucas! Você pode ser um anjo, Dante, da gente. Um anjo, Dante. Uhul! Bom, e então dividiram. Mas teve, e aí aqui vai falar o nome de alguns, vai falar que eles eram homens com sabedoria e cheios do Espírito Santo. Não é qualquer um que pode ser diácono, sabe? A Bíblia tem uma lista de algumas questões muito importantes, mas nada mais é que pessoas que amem o Senhor Jesus e que queiram servir com todo o seu coração e viver de um modo digno realmente, como alguém que é cheio do Espírito Santo e sabedoria. E então, alguns nomes foram Felipe, Procópio, Nicador, Timão, Parmenas, Nicolau e o personagem da gente vai falar bastante hoje, Estevão. 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 Estevão era muito conhecido, porque ele era um homem cheio da graça de Deus e várias vezes ele vivenciou milagres e prodígios do Senhor, sabe? Foi muito legal. Bom, vamos começar? Vamos pegar nossos personagens hoje? Logo ali no final, eles impuseram as mãos e consagraram aqueles diáconos para o serviço ao Senhor. Eu acho que você já deve ter visto isso na sua igreja. Olá! Olá! Você é o Estevão? Eu sou o Estevão. Ah, muito que bem, seu Estevão. Então, a partir de agora, a gente vai contar a sua história. Que legal! Conta-te mesmo. Porque eu contava muitas histórias. Estevão, é isso mesmo. Estevão pregava bastante. Ele não só trabalhava, né? Ele também pregava. Pois é! Olha que interessante. Estevão era conhecido pelas suas pregações. Bastante. Ele pregava muito. E pregava muito trabalho também. Pregava bastante trabalho, tem que estudar, tem que se preparar. É verdade. Bom, e Estevão, então... Estou aqui. Pregando e falando. Então, teve um dia que alguns homens, alguns sacerdotes, um pessoal lá da sinagoga, não gostou muito do que Estevão estava ensinando. E começaram a inventar mentiras sobre Estevão. Pela quinta da semana passada, a gente viu o quanto é ruim falar mentira. E pagaram, deram dinheiro pra esses homens aqui, ó, de azul, falarem mentiras contra Estevão. A mentira que eles começaram a falar, que Estevão estava falando, mas que não era verdade. Eles começaram a falar que Estevão ensinava contra a lei de Moisés, falando que Jesus iria destruir o templo. E que o que Estevão estava falando era contra o que Moisés tinha ensinado. Gente, quanta mentira. E eles, então, estes homens de azul, com um cabelão, eles ganharam pra mentir. Foi então que Estevão foi chamado. Eu não falo nada? Pode falar. Ah, então tá bom. E vamos fazer o seguinte, nós ganhamos muito dinheiro pra contar mentiras sobre Estevão. Já sei o que nós podemos fazer. Vamos falar que ele está pregando, assim, ensinando, que a lei de Moisés não vale nada. Vamos falar isso. Eu sei que não é verdade, mas a gente está ganhando pra isso. E que esse Jesus aí que ressuscitou, ele vai destruir o templo. Ah, ah, sumiu o templo. Não, volta de... Era só de mentira. É, e os caras vão acreditar. Vamos lá falar com eles. Ah, eu te lio. Foi então que os homens responsáveis ali, os líderes da época, chegaram. Os líderes da época estavam muito bravos. Muito mal-humorados. Ah, quem é este homem que fica falando mentiras? Oh, 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 oh. Que que, quem é este homem? Ei, Estevão, ele está dizendo por aí que esse tal de Jesus vai derrubar o templo e que ele veio pra... Pra... Ah, falar mal sobre a lei de Moisés? A lei de Moisés serve para nos guiar. Como ele vai fazer? Ai, que homem, mas... Pode chamar Estevão até o nós aqui. Nós somos. Foi então que Estevão foi chamado perante aqueles líderes. E quando olharam pra Estevão... Que teu nome cresça em mim... Quando olharam pra Estevão, foi nesse momento, perguntaram assim pra Estevão. Estevão, nos... Estevão... Nos conte se é o que... Se é verdade isso tudo. Nos conte... O que estão dizendo por aí que... Esse tal de... Deixa eu... Esse cabelo está caindo nos meus olhos. Ai, meu Deus do céu. Espera só um minuto. Deixa eu arrumar o... Agora ficou melhor. Ah, Estevão. Seguinte, Estevão. Pode falar, pode falar, pode falar. É verdade que você anda falando por aí, que... Pregando por aí, que... Esse tal de Jesus vai derrubar o templo, que as leis de Moisés não é válida? Nesse momento, gente... Houve uma tensão. Estevão se preparou. Gente, mas ele começou a pregar pra aqueles homens como se fosse um resumo do Antigo Testamento. Estevão começou a falar sobre o que o nosso Deus fez no decorrer da história ali no Antigo Testamento. Com o povo judeu, com o povo de Israel. Estevão começou falando sobre como Deus agiu por meio da vida de Abraão. Depois, ele foi, continuou falando. Falou como o Senhor continuou com José. Opa, lembre o que a gente contou. E Estevão ali, pregando sobre isso. Depois, ele falou sobre como o Senhor agiu por meio de Moisés. Continuou falando como o Senhor agiu através dos profetas. Foi então que Estevão falou contra aqueles homens que estavam ali criticando ele. Sim, sim, sim. Estevão falou assim, ó. Povo rebelde e obstinado de coração de ouvidos. Vocês são iguais aos antepassados. Sempre resistindo ao Espírito Santo. Eles acabaram matando aquele que predisse a vinda do justo. E não obedeceram a sua lei. Olha só. Estevão comparou aqueles homens como essas pessoas que acabaram fazendo tudo isso. Chamando de povo rebelde. Falando tudo isso. Estevão foi muito corajoso. Naquele momento, o rosto desses homens maus, a Bíblia diz que os dentes deles ficaram assim, ó. Um por todos, assim, ó. Cara de raiva. Sabe, quando você faz aquela birra feia, ai, ai, ai. Aqueles homens estavam tão irados que a Bíblia descreveu os dentes cerrados deles. Eles ficaram apertando os dentes, assim, ó. Tamanha raiva deles. Cerrados. Eles ficaram muito bravos, gente. Muito bravos. Somos bravos. Muito bravos. Muito bravos com Estevão. Fala o que nós vamos fazer com Estevão. Já sei. Ha! O que nós vamos fazer com Estevão? Nós vamos... Ah, já sei. Ah, não, não. Não vamos fazer isso, não. É muita maldade. Não, não, não. Já sei. Mande a pedra já este homem! Pobre Estevão. Pessoal, sim. Eles levaram Estevão pra fora. Ficaram num lugar público, na praça. E, realmente, eles começaram a gritar, a brigar. Mas, nessa hora, Estevão teve uma visão tão linda. O Senhor Deus permitiu que quando Estevão olhou pro céu, a face de Estevão ficou brilhosa, brilhante. E, quando Estevão olha pro céu, ele vê o Senhor Jesus em pé, à direita do trono de Deus. Imagina essa visão linda, num momento tão difícil, em que Estevão tava sendo acusado por coisas que ele não fez, depois de uma pregação tão maravilhosa, falando, enaltecendo o Senhor Deus, o Senhor Jesus. E, aí, ele tava falando ali, a face dele brilhava, brilhava. Tenta imaginar essa cena, que lindo! Mas, foi também nesse momento, que algo tão triste aconteceu. E, naquele momento, as pessoas começaram a pedrejar, jogar pedras em Estevão. Imagina ele todo machucado. Estevão não tava chateado com aqueles homens, não? Naquela hora, Estevão. Estevão orou, e pediu pra que o Senhor perdoasse aqueles homens. Mesmo ele sendo apedrejado por aqueles homens, ele clamou ao Senhor, para perdoar eles, e também pediu a Deus, pra receber o seu Espírito. E, assim, Estevão adormece. E, um detalhe nessa história, na hora que apedrejaram e tudo mais, eles pegaram uma roupa do Estevão. Este personagem é Saulo. Sim! A partir do oitavo, nono, capítulo ali de Atos, começa, então, a história de Saulo. A perseguição dele. E a Bíblia diz que, naquele momento, Saulo foi condizente com a morte de Estevão. pegaram a roupa, a túnica de Estevão, e jogaram aos pés de Saulo. Mas a história de Saulo já é uma outra história. Pessoal, espero que vocês possam pensar um pouquinho sobre esse momento, e como Estevão reagiu perante os seus inimigos. Né? Como foi isso? Eu queria que a gente baixasse a cabeça, fechasse nossos olhos, e pensasse um pouquinho nisso. Senhor Jesus, nos ajude, Deus, a amar, Deus, aos nossos inimigos, a amar, ó Deus, as outras pessoas. Nos ajude, ó Deus, a saber enfrentar as críticas quando somos criticados. Nos ajude, Senhor Deus, a olhar por autor e consumador da nossa fé. Quando dificuldades vierem, quando outras pessoas forem más com a gente, ó Deus, nos ajude a sermos como Estevão. Aquele momento, o Senhor permitiu que ele olhasse para o Senhor. E é assim que a gente tem que fazer, ó Deus, dia após dia. Mesmo que pessoas falem mal da gente, a gente precisa lembrar do Senhor. Que o nosso foco, ó Deus, os nossos olhos, o nosso pensamento, o nosso foco seja o Senhor, Jesus. É isso que eu peço a Ti. Que as crianças, ó Deus, quando receberem críticas de outros amigos, ou quando eles falarem coisas que não são verdade sobre elas, que o amor do Senhor transborde no coração de cada criança, até mesmo contra essas pessoas, ó Deus. Porque o que o Senhor nos ensinou é amar aos outros. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela vida de Estevão. Obrigado, Senhor Deus, porque a gente pode ver o exemplo de um diácono. Nos ajude a ser assim, Senhor Deus, que cada criança em casa possa lembrar do amor de Estevão para com os outros. Em nome de Jesus, amém. Amém. O versículo que eu quero falar hoje diz assim, Provérbios 3, versículo 27. Quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem precisa. Então, pessoal, não deixe de amar o próximo, não deixe de fazer o bem. Assim como os diáconos servem, que você também possa servir. Assim como Estevão amou quem estava prejudicando ele, que você também possa amar o seu próximo. Cada um de nós possamos amar até mesmo aqueles que nos prejudicam de alguma maneira. Deus abençoe vocês. Muito legal essa história. Espero que vocês aprendam bastante com as atitudes dele. Mas peraí, tio anjinho, você disse que ia usar a pedra, ok, a pedra acabou sendo atacada em Estevão. Papel, ok, eu vi Estevão fazendo. Eu não vi você usando a tesoura na história. Te peguei, te peguei, te peguei. Explica essa. Você viu que o vestido ou a roupa de Estevão, a túnica de Estevão foi cortada com o quê? Com o dedo? Ah, muito que bem. Te peguei, você cortou aquele cabelo fofinho do Estevão com a tesoura? É, ó. Muito bem. Igual o Salve do Sansão? É. Check, 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 check. Ele cortou. Check, check, check. Mas Estevão não ficou, fraquinho. E o cabelo... Não, porque era outra história. E pra quem ele ficou? Check, check, check. Olha, daria uma boa história, hein? Mas, quem sabe ano que vem. Pessoal, Atos em Papel acaba hoje. Sim, a gente viu alguns capítulos de Atos até os sete. Mas, quem sabe algum dia a gente volte a falar um pouquinho de Atos em Papel pra gente entrar na história de Saulo. Mas, foi muito bom, muito legal. Espero que vocês tenham gostado de Atos em Papel. A gente trouxe várias maneiras de contar a história com o papel. Você pode fazer aí na sua igreja, tentar fazer na sua casa. Enfim, que Deus abençoe bastante. Espero que você tenha aprendido muito com esse livro ali do Novo Testamento. E se você quiser um dia aprender, mande uma mensagemzinha pra gente. Ok? Casal Angelical, arroba gmail.com Manda uma mensagenzinha. Tá beleza? Curte nós lá no Instagram também, né? Sim. Do Céu Vem História. Manda lá uma mensagem. Como é que você fez aquilo? E o Tio Anjinho explica pra vocês. Porque, gente, de verdade, eu pra coisa manual, ó... Eu sei falar bem. Eu não sei fazer nada manual. Sabe sim. O quê? Carinho. Laca, laca! Não é pra jogar pétalos outros, é pra fazer carinho. Um beijo, pessoal. Manda um sininho, compartilhe. Deus abençoe. Mande uma mensagem pra galera, se você quiser. Pessoal, semana que vem, o Vila Kids está muito especial. Vai ser o dia da Bíblia. Não perca. Uh! Não perca. Não perca. Não perca. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto